Muitos de vocês devem conhecer a franquia de The Witcher dos Jogos, principalmente do The Witcher 3 ou da série da Netflix, mas nem todos sabem que tanto os jogos quanto a série são baseados em uma saga de livros, escrita por Andrzej Sapkowski. Neste vídeo, eu vou explicar como os livros se encaixam no cânone da série e dos jogos, e direi a minha opinião sobre eles, e se vale ou não a pena ler as obras. Então fiquem comigo e vamos ao vídeo! É muito comum eu ver as pessoas perguntando se a série da Netflix é baseada nos jogos e como os livros de The Witcher se encaixam nisso tudo. Agora eu vou deixar claro isso para que todas as dúvidas sejam sanadas. Os livros são as obras originais de The Witcher, ou seja, foi o autor deles que criou esse universo e os seus personagens. A série de jogos de The Witcher, desenvolvidos pela CD Projekt Red, composta por três jogos até o momento, nada mais é do que uma continuação dos livros. Assim, a história do primeiro jogo tem início após os eventos do último livro. Os jogos, no entanto, não são considerados canônicos pelo autor, ou seja, os jogos não são uma continuação oficial dos livros. Enquanto isso, a série da Netflix é uma adaptação dos livros, mas não dos jogos, já que eles não são oficiais. Sei que isso é bem confuso, mas fiquem comigo que vou tentar dar uma clareada nisso. Temos os livros de The Witcher, que narram uma porção de eventos, digamos que do ponto A até o ponto B. Depois disso, temos os jogos, que narram os eventos do ponto B até o ponto C. Porém, para os livros, os jogos não são canônicos, então é como se eles não existissem, mas para os jogos, os livros existem, já que narram o que aconteceu antes deles. Já a série da Netflix, narra também os eventos do ponto A até o ponto B, mas de uma forma diferente que a dos livros, já que estão sendo feitas várias alterações na história. Como já vimos, na série da Netflix há algumas referências visuais aos jogos, como por exemplo a aparência do Vezemir na segunda temporada, a presença das espadas de aço e de prata de The Witcher 3 no arsenal de Kaer Morhen, entre outros. Porém, esses detalhes não passam de referências mesmo, porque os jogos não são considerados canônicos pela série. É possível que isso mude algum dia? Talvez, mas eu acho pouco provável. Agora que deixei a linha do tempo mais clara para aqueles que ficam em dúvida, vamos partir para os livros. Essa série é composta por oito volumes. Os dois primeiros livros são coleções de contos, cada um contando uma aventura diferente do bruxo Geralt de Rivia pelo continente. A primeira temporada da série da Netflix é inclusive baseada nesses dois livros, e cada episódio tenta adaptar um conto diferente. Já os cinco livros seguintes compõem a chamada saga do bruxo Geralt de Rivia, sendo eles escritos na forma de romances. Assim, enquanto nos dois primeiros nós acompanhamos o ponto de vista do Geralt, nos demais livros passamos menos tempo com o bruxo e mais com outros personagens, como a Ciri, a Yennefer e outros menos importantes. Já o último livro publicado, intitulado Tempo de Tempestade, é um prelúdio. Os eventos narrados nele ocorrem entre alguns contos do primeiro livro, embora ele seja um romance, e não uma coleção de histórias curtas. Para quem tiver dúvidas quanto a isso, segue a ordem de leitura correta dos livros. A começar por O Último Desejo, A Espada do Destino, O Sangue dos Elfos, Tempo do Desprezo, Batismo de Fogo, A Torre da Andorinha, A Senhora do Lago, e por último, o prelúdio Tempo de Tempestade. Esse prelúdio pode até ser lido após o primeiro livro, O Último Desejo, mas eu não recomendo isso, pois a leitura dele é muito mais proveitosa quando é deixado por último. Agora que já tiramos mais algumas dúvidas do caminho, vamos para o principal questionamento proposto por este vídeo. Vale ou não a pena ler os livros? Minha resposta é, com certeza vale. Para os fãs dos jogos, ler os livros aumenta demais o proveito deles. Eu admito que joguei o The Witcher 3 antes de ler os livros, mas depois quando joguei ele pela segunda vez, agora depois de ter lido todos os livros, entendi várias referências a eles que são citadas ao longo do jogo. E digo por experiência que esse conhecimento torna o jogo, principalmente os diálogos, muito mais divertidos e proveitosos. Fora que você fica muito mais conectado com os principais personagens, já que passou muito tempo com eles enquanto lia as obras originais. Já para os fãs da série da Netflix, ler os livros nos quais a série se baseia é muito interessante, porque na série eles excluíram muito material e fizeram várias modificações, e a maioria delas mudou a história pra pior. Então os dois produtos fornecem experiências bem diferentes. Além disso, há várias coisas que não são tão bem explicadas na série, então ao ler os livros você consegue compreender melhor o que está acontecendo em certas situações. E se você não assistiu a série e nem jogou jogos, os livros também servem como uma ótima introdução para esse universo. Eu sou um leitor ávido do gênero de fantasia, e eu amo demais os livros de The Witcher, principalmente os dois primeiros, que são coleções de contos. O autor, Andrzej Sapkowski, escreve contos de forma magnífica. Cada um deles conta uma aventura diferente do bruxo, e cada uma transmite uma mensagem, enquanto Geralt se vê de frente a um dilema moral. Além dessa complexidade, os contos são muito divertidos porque mostram Geralt exercendo a profissão de bruxo, ou seja, caçando e exterminando monstros que habitam o continente e desfazendo maldições. Para quem já jogou The Witcher 3, os contos dos dois primeiros livros funcionam de forma muito parecida às missões secundárias e aos contratos de bruxo desse jogo, apresentando histórias curtas, independentes e intrigantes. Os demais livros, escritos como romances, também são bem divertidos, mas sinceramente eu acho que em alguns momentos o autor se perde um pouco em alguns capítulos, mostrando o ponto de vista de personagens secundários com os quais nós, leitores, não nos importamos nem um pouco. Várias vezes ele nos apresenta um personagem só para ele morrer cinco páginas depois e não ter relevância alguma, o que eu acho bem irritante. Mas fora isso, a história dos romances é bem cativante, cheia de intrigas políticas entre os reis e os feiticeiros, enquanto Geralt percorre o continente com o objetivo de proteger a Ciri, sua filha adotiva, de forças que lutam para capturá-la e usarem seus poderes para seus próprios planos. Se você está convencido a ler os livros, mas não sabe onde pegá-los, eu recomendo que você compre eles pela Amazon. Todos os livros que eu leio, eu compro pelo site dela, que nunca me deixou na mão. Os livros sempre chegam em um bom estado e chegam bem rápido, quase sempre até antes mesmo do dia previsto. Além disso, o preço deles está sempre na média de outros sites e várias vezes aparecem uns descontos ótimos nos livros. Aqui na descrição do vídeo, tem um link para o box de The Witcher na Amazon, que inclui todos os livros em capa dura da última edição, dentro de um box bem lindo. Além disso, ele pode ser comprado na versão de capa comum ou na versão Kindle também. E esse link é o meu link de afiliado da Amazon. Ou seja, cada compra feita através dele vai me dar uma fração do valor da venda, mas sem nenhum custo adicional para quem estiver comprando. Então, se você quiser apoiar o canal e todo o trabalho que eu faço aqui, compre os livros através desse meu link, que está aqui na descrição do vídeo e na descrição do canal. E fiquem tranquilos que não estou fazendo propaganda só porque vou ganhar com isso, mas eu realmente sempre compro livros na Amazon e ela nunca me decepcionou. E se você for novo aqui no canal, já se inscreva porque aqui eu posto vídeos do universo de The Witcher toda semana. E se você já leu os livros de The Witcher, comente aí embaixo qual é seu livro favorito e porquê. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.